Anunciada a reforma administrativa, oito ministérios e três mil cargos foram cortados. Trata-se de articulação política que respeita os partidos, que fizeram parte da coalizão que me elegeu e que tem direito e dever de governar comigo. E mais, presidenta Dilma Rousseff reduz em 10% o próprio salário do vice-presidente e dos ministros. E veja também, divulgados os locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E desta vez, o cartão de confirmação será impresso apenas pela internet. E ainda nesta edição, quase 45 mil empregadores já fizeram o cadastro do empregado doméstico no E-Social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Presidenta Dilma Rousseff anuncia a reforma administrativa que diminui oito ministérios, além de reduzir 30 secretarias nacionais e 20% dos gastos da administração pública. Ao anunciar a reforma administrativa, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que um dos objetivos é melhorar a gestão dos recursos públicos. Entre as medidas está a redução de oito ministérios, passando dos atuais 39 para 31 pastas. Durante o anúncio, Dilma destacou a importância da reforma. Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um de seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. A presidenta também anunciou a extinção de 30 secretarias nacionais em todos os ministérios, o corte de 3 mil cargos comissionados, a redução em até 20% dos gastos de custeio e de contratação de serviços terceirizados e a redução da frota de veículos oficiais. Além disso, os órgãos públicos vão ter limites de gasto com telefones, passagens e diárias. A presidenta ainda determinou o estabelecimento de metas de eficiência no uso da água e da energia elétrica, a revisão de todos os contratos de aluguel e de prestação de serviços, como vigilância, segurança e tecnologia da informação, e a revisão do uso dos imóveis que pertencem à União. Outra medida anunciada por Dilma Rousseff foi o corte de 10% no salário da própria presidenta, do vice-presidente Michel Temer e de todos os ministros. Dilma também criou a Comissão Permanente de Reforma do Estado, para que a gestão pública tenha um acompanhamento sistemático e qualificado. Vai beneficiar das recomendações, tanto da Câmara de Gestão e Competitividade que nós criamos no meu primeiro mandato, como nas melhores experiências e práticas internacionais sobre o tema da estruturação e da organização do Estado brasileiro, como aquelas que nós sabemos que são difundidas pela OCDE. A presidenta Dilma também falou que as medidas anunciadas vão ajudar a cumprir os objetivos políticos e econômicos, como a retomada do crescimento e a preservação dos programas sociais. Apesar de nós termos feito profundos cortes no orçamento, e fizemos cortes bastante significativos nas despesas do governo, eu quero dizer a todos que nós continuamos implementando políticas fundamentais para a nossa população. Essa reforma vai nos ajudar a efetivar as medidas já tomadas para o reequilíbrio fiscal e aquelas que estão em andamento. Vai propiciar, portanto, o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentando a confiança na economia. E vamos ver agora como fica a Esplanada dos Ministérios após o anúncio. A nova composição política da Esplanada dos Ministérios foi anunciada nesta sexta-feira. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. Já o Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Alino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma Secretaria de Governo, que receberá as atribuições de três dos ministérios cortados. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de Governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios permanecem com outros titulares à frente, como o Ministério das Comunicações. Quem assume é André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jacques Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Já o Ministério da Defesa fica com Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Pancera, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. E Aloysio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. O futuro ministro da Saúde afirmou que vai defender o retorno da CPMF para garantir mais recursos para o setor. Eu vou tentar convencer toda a população brasileira da necessidade de maior financiamento para a saúde. Há um consenso de todos que ninguém vai discordar. A saúde tem dois problemas fundamentais, o subfinanciamento e o problema de gestão. Então nós temos que resolver esses dois problemas para melhorar o nível de saúde dos brasileiros, que tem melhorado extraordinariamente com todos os programas que nós temos feito ao longo do tempo, mas naturalmente que nós temos que avançar e melhorar muito mais. Para o deputado Celso Pancera, que vai assumir a Ciência, Tecnologia e Inovação, as escolhas vão ajudar na retomada do crescimento econômico. Eu estou muito confiante que o governo deu um grande salto agora, a presidenta fez as escolhas corretas e o Brasil, no tempo mais rápido possível, voltará a crescer. Já o futuro titular das comunicações, deputado André Figueiredo, defendeu que as mudanças vão melhorar o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Nós esperamos que, a partir daí, o poder Legislativo e o poder Executivo possam ter uma maior aproximação e a nossa missão também é contribuir para isso. Com a reforma administrativa, a nova composição política da Esplanada reúne representantes de nove partidos. De acordo com o ministro da Justiça, as mudanças anunciadas nesta sexta-feira vão trazer mais tranquilidade ao governo. Agora nós passamos a ter um redimensionamento da questão política, com uma compactação maior da base governista, o que dá maior governabilidade, o que permite ao governo seguir o seu trajeto com tranquilidade. Trata-se de uma ação legítima, de um governo de coalizão e, por isso, tudo tem sido feito às claras. Trata-se de articulação política para construir um ambiente de diálogo, um ambiente de coesão parlamentar. Nós, em síntese, precisamos colocar os interesses do país acima dos interesses partidários. A solenidade de posse dos novos ministros está prevista para a próxima terça-feira. E o governo apresentou hoje decreto que estabelece prazos para que sejam feitos repasses de ministérios e outros órgãos a bancos públicos para benefícios e subsídios de programas sociais. O decreto, publicado no Diário Oficial, prevê que esse dinheiro seja repassado em até cinco dias e que os órgãos do governo não fiquem com saldo negativo na conta com os bancos. Contratos de ministérios e outros setores do governo vão ser refeitos para atender as novas regras. Na próxima semana, o Tribunal de Contas da União deve julgar as contas do governo federal para 2014. E a medida publicada hoje atende a indicações que técnicos do TCU fizeram para repasses do governo a bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, em programas como o Bolsa Família. Uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil quer tornar crime o Caixa 2, dinheiro não declarado aos órgãos de fiscalização responsáveis. A proposta também faz parte do conjunto de medidas anticorrupção lançado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano. Receber uma doação para a campanha eleitoral e não prestar contas à justiça de todo o dinheiro recebido. Isso se chama Caixa 2. Uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil, lançada recentemente, quer tornar essa prática um crime. E para isso, defende a aprovação de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que estabelecem penas de reclusão para quem cometer o delito. Além da OAB, outras entidades também defendem a criminalização do Caixa 2. O objetivo de criminalizar o Caixa 2 e ter uma punição severa é exatamente evitar que dinheiro de Caixa 2 seja usado para financiamento das campanhas eleitorais. Porque além daqueles valores que os partidos declaram nas prestações de contas, existe a movimentação de dinheiro de Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Então, é importante também que a gente possa ter uma forma de combater o Caixa 2 e que haja uma punição severa para quem praticar esse ilícito penal. A criminalização do Caixa 2 também faz parte do conjunto de medidas anticorrupção lançado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano e que está em tramitação no Congresso Nacional. As medidas anticorrupção propostas pelo governo federal também incluem projetos para facilitar a recuperação de bens e valores fruto de ações criminosas e a chamada ficha limpa de servidores para todos os poderes. A mobilização da sociedade civil no enfrentamento à corrupção é de fundamental importância. Enfrentamento à corrupção não se faz por uma pessoa, não se faz por um órgão só. É importante a articulação, não só de órgãos públicos, mas também da sociedade civil. Segundo o secretário nacional de Justiça, também é importante investir em medidas de prevenção à corrupção, como a criação da lei de acesso à informação, que obriga o poder público a disponibilizar para a sociedade informações sobre gastos. Tão importante ou mais importante de criar novos crimes é prevenir que esses crimes ocorram. Por isso, um Estado mais transparente, mais aberto é, sem sombra de dúvida, um Estado mais adequado à modernidade e ao enfrentamento à corrupção no país. Foram divulgados hoje os locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E atenção! Nesse ano, os alunos não vão receber o cartão de confirmação pelo correio. O documento vai estar disponível apenas pela internet. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Mais de 7 milhões de candidatos confirmaram a inscrição nas provas que vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. No primeiro semestre do ano, os hospitais universitários receberam investimentos de 291 milhões de reais. Esses recursos podem ser usados, por exemplo, para reformas e também para compra e instalação de equipamentos. Desde que começou a receber verbas do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o Hospital Universitário de Brasília vem conseguindo melhorar a infraestrutura com a compra de novos equipamentos. Aqui no nosso hospital, esses recursos ReUF têm sido utilizados para promover uma melhoria da infraestrutura física e incorporação tecnológica do hospital. Foram incorporados vários equipamentos de grande porte. Hoje a nossa imagemologia é bastante equipada, diversificada e moderna. Nos últimos dois anos, o hospital investiu 20 milhões de reais em melhorias. Uma das áreas mais atendidas com os recursos foi a de cardiologia. A ampliação de leite permitiu a maior capacidade de internação de pacientes. O investimento tecnológico incorporou uma série de equipamentos que nós não tínhamos e que hoje são essenciais para o funcionamento adequado da cardiologia. O investimento só foi possível graças à liberação dos recursos pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais do Governo Federal. Só esse ano, 49 hospitais universitários em todo o Brasil já receberam 291 milhões de reais para investir na compra de equipamentos e fazer outras melhorias. Desde 2010, o programa já destinou um total de 4 bilhões de reais para os hospitais universitários de todo o Brasil. Desde ontem está em funcionamento o Cadastro do Empregado Doméstico e Social, uma ferramenta na internet que permite recolher em uma só guia os impostos para os funcionários. Até as duas da tarde de hoje, quase 45 mil empregadores já tinham se cadastrado no novo sistema. A previsão da Receita Federal é que um milhão e meio de empregadores e empregados entrem no E-Social ainda no mês de outubro e se beneficiem com a ferramenta. Para o empregador, ele tem uma tranquilidade de saber que todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias ele vai cumprir num único portal. Para o empregado, ele tem a segurança de que daqui 30 anos, 35 anos quando ele for buscar um benefício previdenciário junto a uma agência da Previdência Social ele vai ter a segurança de que aquele registro trabalhista dele aquele vínculo empregatício dele está registrado. O sistema é uma forma de fazer valer o Simples Doméstico uma lei criada pelo governo federal para facilitar o pagamento de tributos. Por meio do E-Social é gerado um único boleto que reúne todas as taxas obrigatórias. Todos os tributos são calculados com base no valor recebido pelo trabalhador. Do empregado, é descontada uma única taxa que varia de 8% a 11% relativa à contribuição previdenciária. No caso do patrão, ele deverá pagar 8% para o NSS, 8% para o FGTS, 0,8% de seguro contra acidentes de trabalho, 3,2% de indenização por perda do emprego e imposto de renda quando existir. Suzana emprega a Maria e já está obedecendo a lei dos empregados domésticos. É uma segurança para os dois lados, né? Primeiro porque o empregado doméstico, ele, em caso de doença, precisar de se afastar do trabalho por algum motivo, ele está segurado pelo INSS. Em caso, e para o empregador também é muito importante, porque caso esse contrato de trabalho se desfaça, ele também está garantido por lei de tudo que ele pagou para o funcionário. A aposentadoria, ter um amparo quando chegar na idade certa, não ficar velhinha, mais velhinha, bem velhinha mesmo, sem ter uma aposentadoria, né? E só lembrando que o endereço na internet para acessar o cadastro do empregado doméstico é o www.essocial.gov.br. Novos conselheiros tutelares vão ser escolhidos no próximo domingo, 4 de outubro. Vai ser a primeira vez que esses profissionais vão ser selecionados por voto em uma eleição simultânea no país. O mandato é de quatro anos. Os conselheiros tutelares têm a função de garantir e defender os direitos de crianças e adolescentes. Hoje, quase todos os municípios têm pelo menos uma unidade de atendimento em funcionamento. Para conhecer os candidatos e os locais de votação, basta procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais de 70% dos candidatos são mulheres e mais da metade tem entre 21 e 34 anos. 22% têm curso superior. Essa semana é comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Os brasileiros com mais de 60 anos, que já representam 13% da população no país, conquistaram direitos importantes nas últimas décadas. São mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país, segundo o IBGE. Os idosos representam 13% da população, número que deve crescer com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Em 2013, foi de quase 74 anos e até 2050, o Brasil deve ter mais pessoas idosas do que jovens com menos de 15 anos de idade. Senhoras e senhores, como a dona Ildenê, de 84 anos. A velhice é como um pôr de sol dourado, esse pôr de sol daqui de Brasília, que é tão lindo. Eu sou muito feliz nesta idade. Por lei, as pessoas idosas têm uma série de direitos garantidos, principalmente pelo Estatuto do Idoso, que passou a valer em 2003, como atendimento preferencial. Dona Ildenê usa o caixa exclusivo no supermercado. Compras feitas e rotina que segue. Com frequência, a dona Ildenê opta pelo ônibus para se locomover por Brasília. No transporte público, também é garantido o direito à prioridade no acesso à oferta de assentos preferenciais para os idosos e ainda à gratuidade a partir dos 65 anos de idade. Tem vezes que quando eu vou entrando no ônibus, alguém que está sentado bem na frente já se levanta e já me dá o lugar. Aquilo é uma alegria, uma bênção de Deus, eu considero aquilo. Atualmente, 21 milhões e 300 mil idosos recebem aposentadoria pela Previdência Social. Para garantir renda a quem não tem aposentadoria, a oferta do benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Os idosos também têm direito à vacinação gratuita. No ano passado, 18 milhões de pessoas com mais de 60 anos tomaram a vacina da gripe. O governo federal também distribui medicamentos de graça para hipertensão e diabetes e garante descontos de até 90% em outros remédios. Nós temos hoje uma série de conquistas de longos anos de luta da própria população idosa. Acesso à saúde, acesso à cultura, esporte, lazer. Nós temos hoje garantias que são resultantes do estatuto, mas são resultantes de há mais tempo de outras tantas políticas que nós já temos. Então, estamos melhor sim e vamos ficar muito melhor. E as pessoas com mais de 60 anos estão entre os brasileiros com maior disposição para viajar nos próximos meses. De acordo com o Ministério do Turismo, quase 60% dos idosos que disseram ter interesse em viajar preferem destinos nacionais. Os dados mostram ainda que esse público já responde por quase 18 milhões de viagens por ano no país. Os destinos preferidos são regiões serranas, praias tranquilas, áreas rurais e cidades com programação cultural. Começou hoje na República da Coreia a sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. A abertura contou com apresentações artísticas sobre a cultura local. Os 200 esportistas que vão representar o Brasil nos Jogos participaram da cerimônia. Eles fazem parte dos quadros da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileiros. Os para-atletas desfilaram à frente da delegação. É a primeira vez que a modalidade integra os Jogos Mundiais Militares. Os Jogos Mundiais vão até o dia 11 de outubro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Pra você, uma ótima noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música 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 Música